Fala, galera! Você comprou um cão de guarda. Expectativa? Realidade? Se bem que poderia ser ainda pior. Os ladrões podem chegar com o caminhão nesta casa e levar tudo. Tudo, menos o sofá dele. Isso é o que os criminosos verão se quiserem entrar em casa. Não me diga que ele está atrás de mim. Imagine que você é um ladrão. Você abre a porta e vê isto. Todos nós já estivemos no lugar dele, rapazes. O vendedor prometeu um ótimo cão de guarda. Eles precisam de mais um cachorro para proteger os dois. O pobrezinho não tem culpa de nada. Todo mundo tem medo de gansos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis? Este cachorro não morde. Ele faz sofrer de um jeito diferente. Sim, ele dança melhor que você. Quando você procura seus seguranças por toda a casa, mas eles, ao que tudo indica, estão de férias. Dirado só. Olha só. Viver aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Onde? Deixe ele descansar. É pouco provável que seu dono tenha imaginado um bulldog americano assim. Uh 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 uh. Ele obviamente trabalha como guarda-costas de alguma estrela. Se ele sentir seu medo, essa corrente pode não ser o suficiente. Esse cara pegou no sono bem no trabalho. Este cão está armado com uma espingarda de cano duplo. Enquanto uma metade mantém tudo sob controle... Deixe seu like se você pensou que seu vídeo estava travado. Este cara ficou enrolado no trabalho. No fundo, ele ainda é um cachorrinho. Este cachorro poderia se tornar um defensor, mas se tornou um assassino. Se ele tivesse uma lata de cerveja, ficaria exatamente igual ao meu tio. Quando você ouve algum barulho do lado de fora da porta, mas o seu cachorro se assusta mais do que você. Já essa dona aqui pode dormir em paz. Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... . . . Este cachorro definitivamente não nos salvará da rebelião das máquinas. . . Deixe um like se você está vendo esse tipo de frango pela primeira vez. . 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 Alguém aí diga pra ela que isso não é um cachorro de bolso? Neste olhar, está o medo de todos os cães do mundo antes de uma visita ao veterinário. Que golpe impecável! Gostaria que pudéssemos conversar mais, mas teria um velho amigo para o jantar. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!